Mais uma vez eu quero conversar com você que quer interagir conosco durante a semana muito fácil. Acesse o nosso endereço eletrônico, estilo rame, arroba estilo rame, estilo com E e rame com Y. Escreva, dê a sugestão daquilo que você quer ver aqui. Tudo é muito bem-vindo. Pode fazer a sua crítica, nós gostamos de qualquer coisa desde que você interaja conosco. Muito obrigado mais uma vez. Agora nós vamos à segunda parte de uma matéria que foi uma festa que aconteceu esta semana, organizada pelo professor e doutor Roger Abdelmacy, querido amigo, e foi muito prestigiado o que era de se esperar, até porque o Roger é um grande profissional e acima de tudo um excelente ser humano. Vamos à matéria. Olha, eu encontrei meu amigo Tom Cavalcante aqui e disse pra ele assim, rame 3, tom 1. É o único esporte que eu acho que eu bati na minha vida. Você tá bom? Tudo bem, Rame. Prazer em lhe encontrar. Você é naturalmente que cobre todos os grandes eventos do país, e aí você quase que não está, porque você tem que dirigir, editar, produzir, e hoje você vê aqui, então, aqui está o nosso grande rame. Eu vim aqui por um grande motivo. Primeiro, pra ver uma pessoa que eu tenho muito amor, carinho, apreço, e é uma pessoa importante na minha vida, que é o doutor Roger Abdelmacy. O Roger, ele causou a maior bênção que eu tive na vida, e de muita gente que tá aqui presente. É verdade. Ele te diz alguma coisa? Doutor, idem, as suas palavras, faço das suas palavras as minhas. Antes de mais nada, é mudar a estrutura de vida de todos nós, é a mudança da emoção, é a mudança da irritação pra quietude, da beleza, de ver melhor a beleza da vida através do conhecimento desse cientista. Ele é um cientista. Ele é um cientista. que buscou técnicas apuradas por esse mundo, as trouxe para o Brasil, e fica tão claro que os beneficiados somos nós, que às vezes a gente fica até querendo abraçar, e está mais perto desse grande homem, que é o Roger Abdel. Então, essa noite é uma noite que a gente... Ele poderia estar comemorando com a família. Não, ele abriu os salões aqui do Fazenda pra comemorar com os amigos dele. Então, a gente se sente muito emocionado. Eu agradeço pela Maria, ele sabe disso. Sete anos de vida. É muito importante pra mim, é muita emoção. Eu brinco com ele que é o seguinte, que ele é tão craque que até os meus filhos fizeram ficar mais bonito. Mas é... Veja você, como é suado. Mas é... Eu estava falando com a Patrícia há pouco que, além do amigo, a gente tem aí um profissional internacional, né? Um homem respeitado hoje pelo mundo. A presença da Louise Brown diz muito isso, no instante que ela se desloca lá do exterior pra vir até o Brasil, que é uma referência na reprodução humana. A qualidade do trabalho dele, a dedicação que ele dispensa a nós, que somos pais, as mães. Então, eu acho que é um conjunto perfeito. Assinta o VIP show estilo Rami, que é bom. Eu recomendo. Eu sempre vejo estilo Rami. Sempre vejo. Sinto falta do meu alô lá. Alô, Rami, estou aqui. Tá lá, tá lá. Eu sei. Sempre lá. Se quiser pôr mais, aí eu agradeço. Escuta, Tom, quais são as boas? Final do ano tá aí. Você foi um ano de sucesso. Você se superou, que é difícil, vou te interromper. Pois não. Você se superou, que é difícil, não só no lado profissional, mas em não se desgastando. Você aparece mais na rede recorde e com mais qualidade. Isso que é mais importante. Eu acho que a equação aí é aquela que a gente, às vezes, quer voltar atrás e pensar que vai ficar um pouco mais repousando. Mas não, não tem segredo. É trabalho, trabalho e não tem jeito. Tem que entrar dentro do processo. A operação é essa. A mecânica é você se dedicar o máximo ao que você faz, com muita vontade. É ter uma boa equipe ao seu lado. E foi um ano de muitas vitórias, um ano de muita paz, inquiriou, junto com a família, junto com os amigos. A gente tem uma ligação permanente com o nosso Deus, para estar nos alimentando espiritualmente, que é fundamental, nossa crença pela nossa fé. Então, as coisas vão acontecendo. Então, está tudo certo. Estamos terminando o ano aí. Agradecidos. Muito felizes pelo fato de estar cada vez mais entendendo um pouco essa linguagem do público, o que é que o público pede, o que é complicado hoje com um zap na mão, ali com controle remoto. Mas estamos tentando. Esses dias estão te assistindo. Eu não sei de onde você tirou uma... Alguns militares, muito adeptos, algum grupo GLS. É, o bofe de elite. Como é que é? Que de onde você tirou isso? Mas a gente está fazendo uma sátira desse filme brasileiro, que é um sucesso do Padilha, que é a tropa de elite. E eu rapidamente captei a ideia de vamos fazer os bofes de elite. Que é um comando especial contra culote celulite, você chama bofe de elite. Eu conversando com o Tom aqui, ele, que nem eu, gosta de bons acessórios. Claro. Aí ele trouxe o Jairo Weisman, meu amigo, que trouxe um brinquedo que eu achei sensacional e que relembra ninguém mais do que Ayrton Senna. Está bom, Jairo? Tudo bem, você, Ramiro. O que eu tenho nas minhas mãos? Nas suas, agora. Esse é um rublo, uma edição limitada, feita para o Ayrton Senna. São 500 peças feitas para o mundo inteiro. Tom, você já tem esse, não? Não tenho, não, mas em falando-se de Ayrton, a gente já fica internecido. O carinho que o brasileiro tem pelo Ayrton Senna e isso ser passado para uma peça que relembre esse craque, esse campeão, esse gênio. Antes de mais nada, um gênio como pessoa, como ser humano. E um campeão, um hábil piloto. É muito prazeroso retratar o Ayrton nessa peça. Você sabe que eu adoro o relógio e o Tom também. Qual que é o relógio, sendo marca que você representa ou não, das grandes marcas, ainda que é o mais vendido no mundo? Tem um? A gente falando de relogioaria suíça, importante, sem dúvida, ainda é Rolex. É Rolex? É um que nunca sai de moto. É difícil. Todo mundo gosta, sempre é o primeiro relógio. Agora, o colecionador se aprofunda mais. Você já comprou o seu primeiro Rolex há quanto tempo? É que nem o primeiro sutinha, né? O meu tinha dado de presente para o Luciano Huck. Eu pensei com o Angélica. Estou brincando. Mas eu acho que eu comprei o meu primeiro Rolex faz um bom tempo aí. Mais de três dias. Mais de três dias atrás. Mas o homem não costuma usar, o Jair, que é um especialista, muita joia, mas com certeza tem apreço muito grande para o relógio. Ela já é joia do homem, né? É, o relógio é a joia do homem. Ô Tom, você sabe que o Jair vai super desinibido, fala super bem. Sabe por que ele está meio tenso? É porque eu não devolvi o relógio ainda. É isso que eu já digo. Não é a entrevista. Isso é ótimo. Olha, bom te ver. Mas você tem crédito, não pode ficar com ele. Obrigado, Tom. Obrigado, Rami. Você fica um cavaleiro comigo. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, Rami. Obrigado.